Eu conectei aqui porque eu vou gravar. Eu vou gravar. Eu conectei aqui porque eu vou gravar. Eu conectei aqui porque eu vou gravar. Eu vou gravar. Podemos? Vou fechar aqui. Pessoal, vou fazer aqui uma reciclagem Da assinatura eletrônica, acho que é novo Eu não sei se vocês já chegaram a ter algum tipo de treinamento Não, eu acho que não A gente incluiu no SGD Com a unificação, porque A Advanced dos CANs tem nesse ADOM Que a gente incluiu no SGD E aí vamos dar uma reforçada Para vocês entenderem o que é Quais são as restrições, as limitações Vou falar um pouquinho da proposta de valor Vou sentar que eu estou com muito frita Vou falar um pouquinho da proposta de valor Tem esse material E tem um PDF também Deixa eu mostrar a carinha dele Esse daqui Esse PDF vocês podem encaminhar Para o cliente Em caso de dúvida, tá? Acho que é esse que vocês querem, não é, gente? Esse é o que vocês já têm, né? Nossa Senhora Bom, gente, então A diferença, só começando Explicar um pouco a diferença De assinatura eletrônica Para assinatura digital Assinatura eletrônica Engloba vários tipos De certificações digitais De assinatura digital De você falar que aquele documento Ele tem uma credibilidade Ele foi assinado digitalmente Estava Camila, vocês estão vendo agora? Sim, Ju, obrigada Quando a gente desenvolveu essa integração Com a DocSign A DocSign ainda não tinha Assinatura digital Que é a que tem a certificação O certificado digital ali De acordo com a ICP Brasil Que é uma instituição ali Que certifica as chaves públicas Enfim Só que depois disso A DocSign passou a ter Então agora a gente pode falar Que a gente tem Tanto assinatura eletrônica Quanto digital Da DocSign A gente não faz integração Com a CertSign Com a Adobe Sign E todas aquelas outras Empresas de assinatura eletrônica Então é só a DocSign O que mais? Essa parte do certificado digital Hoje a DocSign Ela põe para os clientes Mas é importante também Entender que se a conta do cliente Quando ele for adquirir Com a DocSign Se a conta possui Eu não tenho detalhes Eu acho que é algo Que é pago à parte Então a gente vende Assinatura eletrônica Tanto que a gente chama Assinatura eletrônica Não digital Com integração com a DocSign Como a Ju falou Então o cliente às vezes Pode pedir Vai a CertSign É até um pouco mais barata Mas optamos pela DocSign Na época Que é um parceiro da Thomson Ela tem uma credibilidade Muito forte no mercado Ela é uma empresa muito grande Muito segura Ela tem toda É global É global E é parceira da Thomson também A DocSign foi escolhida Justamente por isso Por ela ser a única Fornecedora de assinatura Eletrônica global Que na época a gente tem Estava fazendo para a Espanha E para a Argentina Então a DocSign Era a única Que aplicava-se a todas Falando um pouco Das vantagens A vantagem É ter tudo Por dentro do sistema A gente não comercializa A própria assinatura Então o que o LegalOne tem É apenas Uma configuração Tá? Então é uma configuração Mas esse cliente Precisa ter uma conta Na DocSign Ele precisa pagar por ela Tá até mais barato agora Porque me parece Que o Tribunal PJE Alguém aí do Tribunal Dos Tribunais Começaram a fornecer Assinatura eletrônica Gratuita Foi o próprio governo Foi o próprio governo Que o próprio governo Passou a disponibilizar Um site Para fazer Esse certificado De forma gratuita E isso fez com que As vendas De todas Essas certificadoras Despencassem Então como Uma forma De elas se tornarem Mais competitivas No mercado Elas abaixaram A tabela E tornaram Mais acessível Que para a gente É uma vantagem Principalmente Quando a gente For começar a vender Nem a gente já trazer isso Porque o cliente Às vezes olhou Um tempo atrás E ele tem na cabeça Dele que é muito caro Então já existem Planos hoje Bem mais acessíveis Eu acho que coisa De R$200 por mês Ficou muito mais barato Qualquer plano Não Não A gente vai chegar lá Mas direitinho O que vocês precisam Orientar o cliente Se ele ainda não tem O que ele precisa ter E aí na época O Haikyuu Também se fazia Integração com o Doxai Também se faz Hoje ainda continua Então sem questão De ser competitivo Assim Acho que está Power Power mesmo É um ponto Gente que o Wallace Ensinou para a gente Primeiramente Haikyuu Que eu acho que vale A pena vocês entender A diferença Da assinatura eletrônica Para a digital A eletrônica É aquela Que a gente faz Uma assinatura Ali com o nosso dedo Assim Que fica tudo horroroso E a assinatura digital Ela tem que ter Aquele certificado digital Que é aquele token Que o advogado Normalmente tem As empresas todas tem Qual que é a diferença Ambas tem validade jurídica Tá No entanto A assinatura Com certificado digital Ela tem força De título executivo O que isso significa Ela tem aquela força De duas assinaturas Reconhecidas Em cartório Então se por exemplo Um contrato For descumprido E ele estiver assinado De forma digital Quando o advogado For entrar Com uma ação Ele já entra Na fase de execução Ou seja Ele já entra Lá na frente No processo É muito mais sério Se for uma assinatura Eletrônica Ela tem validade Mas ela tem Que entrar Lá na fase De conhecimento Do processo Então por isso Que é vantajoso Nós já avisarmos Que a DocSign Faz a digital Porque muitas vezes Era uma objeção Do advogado Não, eu não quero Assinar eletrônico Eu quero assinar digital Porque me dá Essa vantagem Na hora de entrar Com o processo Boa, Fê Isso não está no material Eu vou até incluir Vou incluir essa parte Porque ela realmente Agrega muito valor Agora A eletrônica Qualquer um pode fazer Então se você Manda um contrato Para uma pessoa física Externa Então a pessoa Faz a assinatura ali Mesmo que ela não tenha Uma conta DocSign Ela consegue assinar Eletronicamente E concluir o fluxo ali Já a digital Precisa ter O token Comprar a parte Então Isso Então tem uma Depende muito Do foco do cliente também De forma geral Contrato Às vezes é só Eletrônica mesmo A própria Que a própria Tonson Faz só assinatura Eletrônica Ela se coloca No risco De ter que entrar Com um processo De conhecimento Justamente Pelas celeridades Se a gente fosse exigir Que todos os nossos Contratos Fossem assinados De forma digital A gente teria Menos agilidade Nos processos comerciais Então com a escolha Da empresa Aí vai depender Da estratégia Dos escritores É contrato de cliente É contrato de cliente Exigir uma assinatura digital Então assim Dependendo Para o módulo Para que ele vai utilizar É eletrônica mesmo Fica um pouco inviável Ele entrar no digital Para ver quem Que não está no vídeo Que está fazendo ruído E aí de proposta O que a gente agrega Eficiência Assertividade Redução de custos Principalmente segurança De ter os dados Trafegando dentro Do LegalWong A forma como ele assina É muito parecida Com o Haikyuu Então ele leva Para a plataforma Da DocSign Que é uma plataforma segura E toda essa comunicação É criptografada Ah, os pacotes São as restrições Bom, então é necessário Que esse cliente Já tenha uma conta Com a DocSign Ele tem que ter O módulo Connect Para o pacote Standard São três pacotes Para o Standard Ele é um add-on pago Para o Business Pro Enterprise Pro Já está incluso E para o Plano Web Não existe esse módulo Connect Ele não está disponível Então é isso aqui Que você precisa informar Para o cliente Que é requisito Para integrar com o LegalWong Quem sabe mais ou menos O valor desses planos Na época a gente É, na época eu sei Quanto que está agora Ela falou que Na época era muito caro Tem gente que ouvir Aquele dia do Haikyuu 200? É, mais ou menos 200 por assinatura Só que no Haikyuu Não é necessário Você pagar Para todos os advogados Porque quem faz a validação É o Haikyuu Então ele não identifica Qual é o Zona? No LegalWong acontece isso também Não, dentro do LegalWong Não tem qualquer custo Assim de usuários Por número de usuários Ela precisa da conta Pode ter uma conta só No escritório Então Pode Mas aí é só aquela pessoa Que vai conseguir ficar enviando Os arquivos para assinatura Porque Mostrar como que faz a configuração aqui Ah, outro Sobre essa questão de contas Também A gente tinha um contato lá Comercial No DocSign Que já tinha esse conhecimento Legal, da integração Que era um contato direto Que a gente indicava Eu vou Eu vou Sabe se a pessoa Era quem O nome da pessoa Eu lembro de A gente ainda tem A gente ainda tem E aí já é um contato direto Aí um diferencial Os CANs usam Os CANs usam Eles Aí essa pessoa Entra em contato E orienta É para quem não tem Vai contratar pela primeira vez Pessoal Apenas será possível Enviar para assinatura Arquivos do repositório Legal One Então se ele tiver documentos No Google Drive No OneDrive Não rola a integração Ele não consegue mandar Para assinatura Tem que estar no repositório Do Legal One Não mudou nada mesmo Não, né, Lina? Mesmo se estiver integrado Ele tem que buscar E fazer o Para dentro Tem que ir lá No repositório Legal One E aí, pessoal A explicação É questão de API mesmo É questão da De saber onde o documento está Conseguir manter Essa comunicação segura Do começo ao fim A gente não pode Segurar Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Sim, quer mostrar Então agora Conecta aqui Acho que você vai ter Que chegar para cá Você vai precisar entrar no Teams Também Pra você conseguir compartilhar Com o pessoal Pra você conseguir compartilhar com o pessoal É isso Pessoal, vocês estão visualizando a tela certinho? Sim, Juliana Sim, estou vendo de boa aqui Gente, fala alguma coisa aí, por favor Do Teams Gente do time Ah, agora sim Pessoal, é o seguinte A integração com a DocSign Ela não tem um controle de acesso No nosso CA do Legal One Qual que é o controle inicial Que a gente faz Via configuração Esse passo inicial Ela é um pouco Por questões de segurança também, tá? Essa questão de comunicação de dados Dos nossos clientes É muito sensível Então ela funciona Como um tipo De autorização inicial De comunicação da API ali Então Aqui em configurações Vou até voltar aqui Para ir devagar Configurações gerais Gerenciar integrações É só o usuário-administrador Acessa essa tela A gente tem aqui Esse quadradinho Que é a DocSign Pra ela aparecer Ela não está sempre Sendo exibida O usuário tem que contratar No caso a integração E aqui A gente indica As contas Que poderão se conectar A Legal One Então Nós podemos adicionar Mais de uma conta O cliente Ele pode ter Mais de uma conta DocSign Geralmente é uma só mesmo E a gente precisa Fazer uma ligação aqui Aqui na conta Da DocSign Ela tem O número do ID Que ela fica Sendo exibida Aqui em cima Não sei porquê Deixa eu ver Por que não está aparecendo Nesse caso Ele adicionar Mais de uma conta O que poderia Mais de um usuário Fazer o ID De documentação Pode Não, já pode Mais de um usuário É uma dupla checagem Primeiro a gente faz Essa ligação Das contas Ligar One Para a DocSign Uma configuração E depois Os usuários Da DocSign Precisam se conectar Também na conta Ligar One E aí Todos os usuários A gente só pode Para um usuário Ligar One Não É uma conta Para uma conta Agora O usuário Também é um para um Aqui é a conta Da DocSign Vou te mostrar Aqui Essa aqui Ela é só minha mesmo Mas essa aqui Já tem um monte de gente usando Quando eu venho aqui Em configurações Essa conta aqui Eu vou até disponibilizar Para vocês Uma conta que a DocSign Forneceu para a gente Ela é premium Ela tem tudo aqui Tem uma limitaçãozinha Eu vou explicar Isso que atrapalha Um pouco a nossa vida Mas Essa conta aqui É uma conta DocSign E é que o administrador Consegue acessar Os usuários Então tem uma galera Aqui Inclusive da Thompson Então Pode ter N usuários Da mesma forma Que a nossa conta Ligar One Todos os ativos Enfim Então essa conta Pode ter 100 usuários E o Ligar One também Quando eu venho aqui Na conta da Thompson Primeiro eu configuro A conta mesmo Então eu falo Que essa conta Aqui ela pode ser Pode fazer uma comunicação De dados A gente autoriza Um administrador autoriza E aí ele coloca Primeiro o ID da conta Onde que tem essa informação Aqui em cima Se o usuário acessar O perfil dele Ele vai ver Aqui o número da conta Então a gente copia E cola aqui Na configuração E a chave Essa chave É a chave de segurança Que a Ju comentou Também Que é o módulo Que o cliente Precisa ter Então nós já tivemos Várias reclamações Aqui no suporte Do cliente falar assim Olha eu tenho a conta DocSign Mas eu não estou Conseguindo conectar Tem algum outro lugar Aqui dentro da Conta da DocSign Que tem um termo Chave Nem sei se é aqui Aplicativos e chaves Não é essa É essa aqui do Connect Módulo Connect Módulo Connect Que a gente chama É aqui esse Submódulo do modo Integrações Como se fosse um módulo O submódulo Não é sempre visível Então o usuário Precisa ter a conta Na conta Clicou aqui Ele vai em chaves Do Connect E aqui ele tem que gerar Uma chave Ele pode gerar Quantas ele precisar Aqui Quando ele clica O número fica Sendo exibido aqui Você copia E depois que você sai Dessa tela Ela já some Fica só os quatro Primeiros dígitos Também por questão De segurança Aqui vocês vão perceber Que eu já copiei daqui E colei para cá Se deletar lá Ou deletar aqui Para de funcionar E aí A gente bota E configura a conta aqui Salvou e fechou Então O que que passa a acontecer Com essa configuração Ainda não acontece nada O usuário Precisa se conectar também Então No caso Eu tenho essa Vou logada Com o meu usuário Aqui Eu venho aqui No meu perfil Alteração de perfil E aqui a gente tem Esse grupinho Aplicações autorizadas E o Docsign Vai aparecer aqui Aqui eu já conectei Vou desconectar E conectar de novo Só para vocês verem Mas é bem simples Então E aí Como alguém perguntou Todos os usuários Da com o Docsign Podem desconectar Os seus respectivos usuários Aqui dentro da Da conta Liga1 A gente avisa Que é só O que pode ser feito Dentro do Liga1 Do módulo G De ou sessões E também a questão De repositório A gente avisa Aqui nesse modal Você sabe que Se lá dentro Da Docsign A quantidade de usuários Eles vão pagando Licença Os valores Adivados Paga sim Esse valor De 200 reais Que eu falei É para o assinatura Essa parte comercial Do Docsign Seria importante A gente pegar Com essa pessoa Do comercial Para passar direitinho Mas assim Os clientes A maioria Eles não tem Eles querem ser Eles querem saber Conhecer Então se a gente tiver Alguma imagem Mesmo que não seja informação Só para poder dar Para ele Algum tipo de Se eu consigo O material É Vou ver se eles têm Algum folder Alguma coisa assim Para vocês conseguirem Apresentar Mas assim O ideal seria Que ele entrasse em contato Com essa pessoa Que a gente indica Ou ir acessar O próprio site Até porque Eles podem atualizar O plano deles Lá E acabar Com a gente Passar coisas Atualizadas No documento A gente sugere Também Sempre Passar um pouco Para o usuário Também consultar Lá No Docsign Já conectei É bem simples Sem grandes problemas Para o usuário Se conectar Tem que fazer A configuração Primeiro E aí A partir desse momento Em qualquer arquivo No liga 1 Seção ou módulo Passa a aparecer aqui Essa opção De assinar Se assinar Também só aparece Para os usuários Que estejam conectados Tá Então Ah Não está aparecendo Assinar Seu usuário Precisa conectar A conta Docsign Tá Geralmente Não é Todo Todo cliente Que Todo usuário Que faz esse fluxo Também de trabalho De ficar enviando Arquivo Para a assinatura Então Essa questão Às vezes Reduz também A necessidade De ter muitos Muitos usuários Lá na conta Docsign Aqui dentro Do Deixa eu achar Um contrato Para ser Mais fácil Controlar É Por ser parceiro Também A Docsign É um dos motivos A gente não ter Que cobrar Nada Dos nossos clientes É essa parceria Da Thompson Com Com a Docsign Também É Imagem Questão de extensão Tá Não tem Um material De apoio Eu imagino Que não seja Muito relevante Porque todas As extensões Que a Docsign Aceita Nós também Seguimos Vou ter que Iniciar Um arquivo Eu queria Fazer um Com vínculo Qual que é Tem que fazer Liberação Para aparecer Tem Depois é que Precisa dar URL Que você não acessa Eu consigo Fazer Para as contas Eu já sei Que eu vou fazer Uma Mais fácil Eu vou Me enviar Um vínculo Aqui Pronto Peguei uma pasta Que tem arquivos Aqui anexados Vim aqui E mandei assinar O usuário Vai ser redirecionado Automaticamente Para a página Docsign Então a partir do momento Que ele clica em assinar Ele não está mais Dentro do ligamão O que ele conseguir Fazer aqui Vai ser Dentro das limitações Da conta dele Tá Ele consegue adicionar Vocês já viram Como que funciona Aqui Ele consegue adicionar N destinatários Para esse documento Ele consegue Ordenar O envio Ele pode Enviar Esse arquivo Aí já Já são As possibilidades Aqui Dado O que sai Mas é interessante Ele consegue Colocar vários Dentro do ligamão Então ele precisa Acessar Aqui na conta Da Docsign Poderia ser Perdendo O ligamão Mas hoje Ela é feita Só aqui dentro Da Da Docsign Então ele mandou Dois browsers Deixar Verdade Deixa eu botar Para ligar Ele pode Deixa eu mandar Assinar Deixa eu fazer Assinatura Depois eu explico Essas questões Melhor Não precisa Perder Então Estou aqui Dentro do arquivo Eu tinha até Mandado Esse aqui Não dá Para assinar Vou mandar Para mim Mesmo Para vocês Verem aqui Dá para mim A conta Aqui A mensagem A gente Manda uma mensagem Padrão Aqui Tá Integração Liga 1 Revisa Assine Seu documento O usuário Pode editar A mensagem Que a gente Sugere Ele avança E aqui Ele coloca Aqui Os Os campos Ele pode Colocar Para assinar Rúbrica Nome E-mail Ele pode Fazer o que Ele quiser Aqui dentro Com essas opções Data Hora E aí Vai aparecer A data Da assinatura Enfim Coloquei só Aqui uma Pública Uma assinatura Quem recebe Ela não Precisa ter Conta Docsign Essa questão Do desenho É meramente Ilustrativo Não tem Valor Nenhum Isso O valor Mesmo O documento Ele vem Automaticado Com IP Questões geográficas De localização É isso que importa De fato O resto É Então essa questão Do desenho É meramente Simbólico Simbólico Já recebi Então o destinatório É bem rápido Então o usuário Ele vai fazer Aquela questão Toda de enviar Enviou Ele volta Para o Legal One Ele acabou A configuração E retorna Automaticamente Para o Legal One Não precisa Não precisa Fazer Nada Aí a terceira Pessoa Ali Ela vai receber Esse documento Ele vai estar Aqui avisando Que é O assunto Na integração Legal One Ele vai analisar O documento Eu já tenho Uma conta Docsign Ele não vai me pedir Para criar Ali As iniciais Mas se a pessoa Não tiver Ele vai pedir Para escolher O desenho Se quer só O que é Coloca na assinatura Enfim Como eu já tenho Ele vai direto Eu vou continuar Aqui Ele vai colocar As informações O arquivo Ele só tem Uma página Para assinar E vou concluir Esse aí É o cliente Do advogado Do escritório Fazendo acertado Terminei de assinar Para mim Acabou E aí Vou voltar Para o Legal One Então agora O O advogado Vai receber um e-mail Falando que o documento Foi assinado Isso Quando o fluxo For finalizado Tanto o advogado Como a pessoa Que assinou Ela recebe também A comprovação Vou mostrar Aqui Já vai voltar Para cá Também dentro Do Legal One Então o advogado Ele vai receber O e-mail Com Avisando Que o fluxo Finalizou Que o documento Foi assinado E a cópia E aqui dentro Do Legal One Ele vai receber Via notificação Deixa eu mostrar Aqui 1531 Já voltou Teste Violete Assinado Sucesso No upload De arquivo Assinado Eletronicamente É bem rápido Vou voltar Aqui Vou atualizar E aí O arquivo Já está aqui Dentro da sessão Ele não substitui O arquivo Ele traz Um arquivo É um bom ponto E sempre em PDF Então se era um Word Uma imagem Ele sempre volta Como PDF Para dentro Da sessão Se estava Vinculado A cinco pastas Ele vai voltar Sendo exibido Em todas as pastas Dos vínculos E aí como Ele 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 faz A gente cadastra Um novo arquivo O original Chamava teste Violete O novo Sempre vem com Tracinho Escrito assinado Na frente Nós não temos Campos Específicos Para pesquisa Avançada De um documento Assinado Então o que a gente fez Para poder dar uma opção Na época Que a gente Colocou dentro De observações Escrito assinado Eletronicamente Então se esse Arquivo Que tinha um texto Enorme Escrito em observações Lá no finalzinho Do texto Vai vir Essa identificação Que é assinada Eletronicamente O usuário consegue Vir aqui em pesquisa Avançada E pesquisar Pelo campo observações Na época Foi uma possibilidade Rápida A gente fez Dessa forma Poderia ter um campo Na pesquisa avançada Mas Foi dentro do campo Observações Então se eu vier aqui E colocar Aqui observações Assim Automático E ela não Só traz Assinado Não Possivelmente Pode Exato Antes Depois Lá no meio Ele consegue Buscar o Assinado Eletronicamente E filtrar Dentro Da grid Aqui Da tabela E é isso Aí o documento Ele retorna Ah, eu queria Fazer uma observação Ele retorna Lá na DocSign Tem uma Deixa eu ver Aqui Vou voltar Aqui Esse de 3 De 1,45 Que eu fiz um teste Aqui na DocSign Ele tem Uma segunda página Deve ser porque Eu fiquei mexendo Em duas páginas Deu um pé Você está tentando acessar A acessar É restrito Ele tem Uma segunda página Do documento Sempre vem um recibo Eu vou tentar lembrar O nome do documento Mas O Liga 1 não retorna Esse arquivo Ele só retorna De fato O arquivo Que foi enviado E assinado Aqui 3,5 Esse foi o último Que eu mandei Aqui na hora que eu vou baixar Ele até pergunta Certificado de conclusão Esse certificado de conclusão Ele não volta Para o Liga 1 Tá gente Se alguém questionar Se isso for um problema Também Vocês podem dar o feedback Mostrar como é Sumário Também Já pedi o termo sumário Então aqui Tem um Mais detalhes ali Se for necessário Né Questão de IP Data Hora Tem mais detalhes Esse sumário Ele não volta Para o Liga 1 Lá dentro da conta Na conta tem Então eu acho também Que não é um grande problema Se o usuário precisar Porque agora Ninguém pediu Né Não O pessoal de Corpo Já me questionou Mas Me questionou Como uma pergunta mesmo Não foi um Relatado como um problema Não Eu estou até mostrando Se alguém Se alguém perguntar Se alguém perguntar Para vocês não ficarem vendidos O que é isso Tá Já recebeu a pergunta Era um que eu tinha testado Antes Para avisar Todo funcionário Não 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 Isso Isso É Lá na conta Da DocSign Foi Mais simples É só eletrônica É Só que tem um problema Eu tenho essa conta aqui Eu consigo disponibilizar Para todo mundo Para quem precisar mostrar Só que ela é uma conta demo Na época A gente pediu para o DocSign Eles não deram uma conta De produção para a gente É uma conta Para ambiente de desenvolvimento Então É Exatamente Aí ela usa Ela 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 só funciona Em ambientes De desenvolvimento Qual que foi a saída Que eu Que eu fiz Que eu trouxe na época A gente Criou um ambiente Pré-prod Disponibilizou Para o pessoal Que queria mostrar Para o cliente Essa parte Do ICP E tudo mais É um ambiente De teste Então a gente sempre tem estabilidade Então às vezes Para de funcionar A gente O que aconteceu Subiram alguma coisa Esqueceram da conta Pegar uma conta mais parada Aí então Acontecia muito E qual que é a dica Se algum cliente Quiser entrar no detalhe Conhecer Assinatura digital Como que é feita No detalhe Mandem um e-mail Para o Fernando Ou para a Lívia Ou o Fernando Direcionando para a Lívia Não sei Que a gente combina Para vocês terem esse acesso Uai Tá volvendo um negócio Aqui Não tô conseguindo Essa é Tipo aquela Que o Maurílio Liberou do Prisa É uma conta Que o pessoal Vai desenvolvendo Em tempo real Ali E pode dar pau Não é uma conta De produção É uma conta De pré-produção Não então Mas deixa o cara O que eu faço De mostrar A funcionalidade A gente tem Raikiu Sim Mas aí vocês não vão conseguir Mostrar essa conta-prêmio Que a Lívia tá falando Que ela é só Para o ambiente De desenvolvimento Aí vocês vão conseguir Mostrar a assinatura eletrônica Na semana do Raikiu A gente consegue mostrar A opção digital E eletrônica Aqui não Pelo que eu entendi Não né Para entrar nessa parte Da assinatura digital Da conta-prêmio Não dá Tem que ser Esse ambiente De pré-prod Mas assim Grandes coisas Também não Tá gente Na hora que vai assinar Aparece um campinho Não é Não tem nada demais Não tem nada demais É aquilo que eu mostrei E aí debaixo Tem um campinho assim Com opções Escrito ICP Brasil Acho que nem tá assinatura digital Tá ICP Brasil Aí ele vai redirecionar Aí ele vai redirecionar É que quando a ICP Brasil Desde que é assinatura digital É obrigatório você colocar o CPF De quem vai assinar Essa é a única coisa que muda Então assim Não tem muita diferença Para fins de venda Para mim é irrelevante Assim o cliente Ele vai Quando ele vai ter a conta Para ele vai ser Natural aqui dali Então Não muda nada Esse fluxo Da integração não Eu não sei gente Aí me digam vocês Que conhecem mais É Acho difícil um cliente Querer ver Detalhezinho De como que é feito Lá na DocSign Porque isso é uma coisa Da DocSign Não é do Legal Homem Tem muitos tipos É Como funciona Mas ele sabe Mas não sei Mas vocês não vão precisar Entrar em detalhes Para demonstrar Mas eu acredito que não Eu nem creio Que é muita informação Eu também É Aonde vai aparecer Vai aparecer aqui Pronto É isso A gente vai ter lá Um peito A gente pode A gente pode A gente pode A gente pode Eu tenho um prédio De conhecimento Quando você encontrar A gente pode Eu também Porque essa A gente pode Até que o mundo Foi isso Eu tenho outra Eu não vou Eu só vou falar É bom vocês saberem Como funciona Mas eu achei isso Vocês querem Que demonstrar É só Para você ter Uma coisa bem específica Mas não tem Minha semana Eu não vou mostrar Não Todo mundo Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu vou mostrar Para você Para o Quanto Quanto que é Quanto que é Gente 400 reais Por mês Só para ativar O gerenciar Lá no Configurações O resto Ele paga Para a DocSign Colocar qualquer coisa É bom É bom A gente ter O norte Para não Saber falar Mais ou menos É É É Mas eu acho Que logo No site Na hora Que a gente Entra Dá para Fazer uma condição Boa Ajuda a comissão Pois é isso Assim É bem Simples A funcionalidade Em si Só Diga O 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 Poderia usar Essa mesma Poder Essa Que ela acabou De demonstrar Sim Foi na minha Também Porque só A gente tem Que é outro Pessoal Na verdade Quando a gente Recebe A gente faz É É É só Liberar E depois Você libera Esse esquema Da pontinha Para eles Se der ruim Alguém vai realizar Não Eu Não A letra Parecida Cabeça Igual Parcelo Gente O É isso Não tem Que fazer Não 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 E Então Agora Viu Isso Agora A gente Que Que Parcelo Só atitude curiosidade Cada assinatura De acordo com a quantidade De letra maiúscula, minúscula Tipo de letra, combinação Sugeram um código, chama hash Que identifica a assinatura Então, por exemplo, se chegar Num documento que está sendo discutido Judicialmente Primeira coisa que o juiz vai mandar o perito Olhar é esse hash Essa combinação De letras, de códigos Se tiver qualquer mudança Se você mudar um A minúsculo Para maiúsculo, muda completamente Esse hash Então é a partir desse código que eles identificam Se aquela assinatura LFDD, se foi exatamente aquilo que foi assinado Ou se houve alguma mudança naquele documento Excelente É isso, gente Alguma dúvida? Não A gente tem um ponto Que você assistiu Do material Que eu tinha ficado O RR A gente manda para quem? Para habilitar Para quem? Manda Eu vou olhar lá Se não Eu tenho que ver com vocês É Ação em lote não tem, tá, gente? É um por um mesmo É um ponto Não Relatório Tem não, né? Não Só Gente Só Se ele quiser usar Ele vai ter que passar Usar os documentos Do Impositório Ou não Tem um OneDrive aqui, ó A frequência que ele manda Esses documentos Para serem assinados Se for muito Aí realmente Vai ter que passar De mudar de repositório Agora se for um ou outro Ele só tem que demorar Diz É, por exemplo Toda vez que for contrato De horário Ele salva no É O repositório Então não A minha coisa é que Ele salva Tudo do repositório Legal Não é tudo que vai Assim A abertura É mais Contra A integração Contra A assinatura Está integrante Aí voltou A assinatura Que tem como levar Se for uma coisa Depois O documento não Eu tenho que dar A anexagem no outro Se o arquivo Estiver no começo De lá A opção nem aparece Tá, gente Aqui na grid Tipo, aqui é um Andrade Não tem o assinar Quando ele vem Para ligar o ambos Aparece já Então O filtro é pela grid Mesmo É um cliente Muito chato Gente Que queira fazer Isso na parte De contrato Se ainda Queira mandar Para o post Para o que está Integrado Ele vai baixar E vai Anexar novamente Dentro da parte Do cliente Integrando Para ficar Salvo Dentro do ligão É para ficar Salvo Na pata dele Para poder minimizar Esse Esse incômodo dele Eu estou falando Com a taxa Pelo menos Na minha cabeça Mesmo que já Seja cliente O que foi Para trás Já foi assinado Não é verdade E para frente Vai ser o problema Mas aí Na hora Que ele salva Ele já salva O próximo Ele já Manda para o ligão E se for um problema Ele compra mais espaço No jantar Isso que eu falei Vão vender Espaço no jantar Eu vou vender Com a taxa Para ter A prioridade Ou A gente A gente A gente A gente A gente Ao invés De isso Só a tradição Do jantar Salvo O versionamento Tem possibilidade Mas A questão É tipo O versionamento Você falou mesmo É muito pedido O versionamento Por si só Independente De assinatura É muito É muito pedido A gente não tem Nenhuma oportunidade Ainda Mas é possível Se isso É uma demanda Muito grande Aí Faz a gestão Dos seus documentos No Raiquil É A gente tem versionamento Inclusive A gente tem A integração A gente também Vende a integração Com o Raiquil E tem do Oxfine Lá também Então Eu sempre Veio Mas É A gente consegue Fazer esse versionamento Só para a integração Com o Raiquil Mesmo Por lá Mas aqui Ainda não Mas não É nenhum impedimento É uma possibilidade Se for muito Se for muito demandado E essa questão Do lote Eu acho Que é algo Que pode se incomodar Um pouco mais Porque às vezes Ele tem ali O contrato Aí quem envia Junto os documentos Anexados Em cópia Ele tem que fazer Um por um É algo que me incomodaria Às vezes Ter que poder Selecionar aquilo tudo E mandar de uma vez só Então não é possível Tem que enviar um por um Ou se não Aí aquelas gambiar Que a gente se nucleixa Fazer Doutor Manda petição Com procuração Com declaração De hipossuficiência Manda tudo junto Eles fazem Um ponto de documento É um mensagem 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 Então é uma boa Boa A gente não sou Se eu tenho que amando É É É É Aí ele já preenche Tudo no gesto E já salva E manda E a gente hoje Não tem ideia De qual vai ser A demanda Dos nossos clientes Porque a gente Não tem essa Combinização A gente não sabe A quantidade Que eles vão utilizar Se vai ser algo Se vai ser algo Se vai ser algo Esporádico A gente vai É como se a gente Dizer Exatamente A gente está Estartando agora Então agora Que a gente vai conhecer As necessidades As dificuldades As demandas Deles Para poder Eu acho que essa Integração Existe há uns Três ou quatro anos E ela está De 21 Que está O momento Que ninguém Nenhum cliente Dos cãs Já chegou até agora Para falar Ah não Não funciona Mas eles compram Funciona A gente tem Informação disso Mas qualquer Observação Que vocês Ouvirem Do cliente Tal Traz O pessoal Analisa O pessoal O pessoal Analisa Ai gente E a parte De priorizar Enquanto isso Vamos fazer Na gambiarra Eu gostei Da solução De colocar Tudo junto Mas é isso Eu acho Que de uma Forma geral E que todos Os clientes Poderiam utilizar Para vir Contrato honorário Que é ele assinar Os próprios Contratos deles Com os clientes Para ambos Terem segurança E jurídica E os clientes Que trabalham Com contratos De clientes Também podem Procuração Também As demandas Com a gente De cobrança Dependendo Do tipo De área Que ele trabalha De serviço Que ele presta E aí Aquela história Perguntar Entender Para a gente Elaborando Proposta de aula Nessa vez Direito imobiliário Normalmente Faz muitos tipos De perguntas Gente Não pode Vocês pegarem Direito imobiliário É agora Uma oportunidade De negócios Que eles têm Para poder Pelo menos Não fechar Não é O universo Sistema Todo Fechou Fechado Gente Obrigada Obrigada Gente Até mais Tchau 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 Tchau